Amém. 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 Deus nosso Pai tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Glória, glória, anjos do céu, planta todo o seu amor. E na terra, homens de paz, Deus merece o louvor. Deus e Pai, nós nos louvamos, adoramos, bendicemos, damos glória a Vosso nome, Vossos dons nos agradecemos. Senhor, nosso Jesus Cristo, o que gênero em tudo o Pai, Vós de Deus no meio e santo, nossas lutas feio no ar. Glória, glória, anjos do céu, planta todo o seu amor. E na terra, homens de paz, Deus merece o louvor. Vós desgajando do Pai, como nossa intercessão, abençoei nossos pedidos, abençoei nosso clamor. Glória, glória, anjos do céu, planta todo o seu amor. E na terra, homens de paz, Deus merece o louvor.